Interpreto de Chico Saga, Último Sonho, Shiro. Já guardei meus apeiros Não mais sinto a força do braço Tentando pialar um novo amarecer A ferrugem do freio Me aparta do sonho morir Cada vez mais e mais Já não sou mais parceiro Dos convites pra os dias paguais De linda e demarcação Teimosia de velho Foi riscar de esporas meu vão Pra esconder dos netos Que meu dia se chega Mais um dia se finda E a linda foi mais curta E a tristeza de sorvo se faz mais comprida China velha me bota, chameira no couro Capete pra os meus filhos mais velhos Reparem os bichos, pois não posso mais Já não tranço os meus laços nem morro os arreios Guardo o resto de luz Que me sobra nas pistas Pra bombear no horizonte o sol Que vai embora Conquanto outro dia A noite o sonho A noite o sonho ensina o bairro Me carrega de volta aos rodeios E foi no lombo dos aforriados E a madrinha o meu desespero O sonho ensina o bairro Danço em longas com a madrugada Corenta, saudade, vaguala Reputo trapas, entro em peleias Aposto a vida em qualquer cadeirada Mesmo que a morte emparele na raia Me convidando a dobrar a parada Mais um dia se vinda E ainda foi mais curta E a tristeza que sorvo Se faz mais comprida Se na velha me bota a chaleira no fogo Já pedi pra os meus filhos mais velhos Reparem os bichos, pois não posso mais Já não tranço os meus laços nem morro os arreios Guardo o resto de luz Que me sobra nas pistas Pra bombear no horizonte O sol que vai embora Roubando outro dia A noite o sonho ensina o bairro Me carrega de volta aos rodeios Me põe no lombo dos aforriados E a madrinha o meu desespero Danço milongas com a madrinha o meu desespero Danço milongas com a madrinha o meu desespero Morena, saudade, vaguala E o preto trapas, entro em peleias Aposto a vida em qualquer cadeirada Mesmo que a morte emparele na raia Me convidando a dobrar a parada Mesmo que a morte emparele na raia Me convidando a dobrar a parada Me convidando a dobrar a parada Obrigada 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 Obrigada